É muito rápido, cara. Você tem coragem de ensinar as mãos? Eu não tenho. Uma vez mais, talvez para trás. Não tem nada na cabeça, Diego. Você está doido? O trem deu certo uma vez. Você é doido, Deus abençoe. Vamos lá? Pode ir. 3, 2, 1... Que isso, cara? Nossa, agora que eu vou... Nossa, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você está maluco? Essa foi maior, não foi? Você está doido? Eu não estou com ele não. Estou morrendo de medo. A mão está sumida. Aqui está travada. Vou até abrir. É muito ruim. Sabe qual é o pior, senhor Zazão? Para mim? Na hora que ela vira, você vai caindo assim. É só um afastado de Deus, cara. Quem inventou um trem desse? Não tem juízo nenhum. É muito doido, cara. Na moral. Vai, perna para cima. Obrigado. Vamos, Jess. Ô, doido, isso aqui é muito doido, tá? Obrigado.